O ano é 2016, segundo ano de mandato do deputado doutor Irã Gonçalves, momento importante para o Brasil e o parlamentar participa de uma votação histórica, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muitos outros fatos marcam o ano do deputado doutor Irã. Ele preside a solenidade dos 65 anos do Conselho Federal de Medicina. Discute problemas de visão em crianças em idade escolar. Inicia a luta por enquadramento dos servidores dos ex-territórios de Roraima, pauta que defende até os dias de hoje. Participa de audiência pública para prestação de esclarecimento sobre o programa Mais Médicos. Debate o cancelamento de voos em Roraima. É eleito vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. No estado, doutor Irã é sempre presente nos municípios que representa. Leva recursos, atende prefeitos, faz um trabalho de resultados. E já no segundo ano de mandato, se consolida como importante parlamentar da Câmara dos Deputados. Legenda Adriana Zanotto